Olá, a competição de hoje começa falando do Campeonato Brasileiro de Turismo em Brasília. Dois catarinenses entraram na pista com a missão de fazer bonito e o competição estava lá, claro, ao lado dos dois. Mais uma nova categoria nasce no automobilismo nacional. O Brasileiro de Turismo chega para revelar bons frutos para estocar. Com 18 carros no grid, a categoria chega para substituir a extinta Copa Montana, com a presença de dois catarinenses. Felipe Toso, natural de Chapecó, é um deles. O piloto disputou no primeiro semestre as duas primeiras etapas do Mundial de GT. Bom, esse carro é um chassi tubular, com uma bolha em cima, um motor V8, com 350 cavalos de potência, um chassi muito parecido com o da Stock Car principal, com algumas modificações e até mais moderno, teoricamente, que o da principal. E o carro surpreendeu a todos, principalmente aos pilotos remanescentes da Copa Montana. Como o outro catarinense que disputa a categoria, Tito Morestone, de Blumenau, vai para a sua segunda temporada completa na equipe Motor Tech. Está todo mundo saindo da estaca zero, só que, como eu te disse, uns conseguem já dar um pulo maior pela bagagem que carregam, né? Daí entra o conhecimento de cada um, mas o carro é novo, ele é diferente, mas é parecido, assim, não sei te explicar direito, mas é muito gostoso esse carro. Eu não levei ele no limite, né? Mas até então o carro tem sido muito gostoso, tem sido previsível e tal, vamos ver no limite, como se ele continua sendo querido assim comigo, né? Até mesmo quem já foi campeão da divisão de base da Stock Car gostou do que viu, como o Fábio Carreira, que levou o Caneco em 2007 e Betinho Gressi em 2008. De uma forma geral, o carro é um pouco mais dócil, eu achei, um pouco mais fácil de guiar, com uma visibilidade para frente melhor do que o que tinha a Montana e acho que só veio fatores positivos aí para a categoria. É um carro que tem menos cavalos, tem menos componentes para que você possa mexer durante a corrida, né? De barra de estabilidade e então tem um pulo grande também para lá, entendeu? Tanto em nível de pilotos quanto do carro, a dificuldade ela vai aumentar, mas é uma base, a referência que você tem aqui nessa categoria é um pulo muito grande, entendeu? Para quem não tem uma experiência muito grande com o carro da Stock Car em si, tanto esse quanto o da principal, ele andando aqui, ele aprende muito com o carro para chegar lá e já se encontrar muito mais fácil do que chegar e entrar direto lá. Chico Serra, tricampeão da Stock Car, foi outro que apareceu na nova categoria. Ele vai chefiar a equipe Hot Car nas oito etapas previstas para a temporada de 2013. Eu tenho 40 anos de automobilismo como piloto e é lógico que com 40 anos, apesar de ser 40 anos como piloto, mas lógico que sempre tenho envolvimento com a equipe, que é o mais importante de tudo, né? Então eu acho que isso dá para passar muita coisa para cá agora. Como o automobilismo brasileiro está com falta de categorias de monopostos, alguns pilotos estão indo para o caminho do turismo. Filipe Fraga e Gabriel Casagrande disputaram a Fórmula Renault na Europa no ano passado. Ambos voltaram para o Brasil e ainda jovens vão tomar outro rumo na carreira. É a saia do monoposto, tem carros de turismo fechados, é muito diferente, mas graças a Deus eu consegui me adaptar bem aí no começo, então acho que tem tudo para dar certo. A gente tem que pensar no que é viável para ganhar a vida correndo e aqui no Brasil o que dá certo é o turismo. Não que eu não goste, sempre gostei de carros de turismo, agora eu fiz essa transição, então acho que vai ser bom para mim correr onde eu quero. E foram esses meninos que dominaram o final de semana. Filipe Fraga, de apenas 17 anos, largou na frente e venceu de ponta a ponta, com Gabriel Casagrande, de 18 anos, em segundo e Pedro Boesio, em terceiro. O catarinense Tito Morestone terminou em décimo terceiro, já Filipe Toso ficou na quinta posição. E os carros com mais de 350 cavalos de potência voltam agora na próxima semana em Cascavel, no interior do estado do Paraná, para a segunda etapa de uma série de oito do Brasileiro de Turismo. Categoria que mostrou na primeira etapa que veio para ficar e revelar novas promessas para estocar. O programa competição vai estar de perto acompanhando, além das novas joias do automobilismo nacional, o desempenho dos pilotos catarinenses. Até lá! Esta semana separamos uma série de itens que são conforto e segurança. Começar por segurança que toda a nossa linha de alarme Positron, ou a linha de alarmes originais que são produzidas pela Positron, estão em ofertas nas nossas duas lojas. Os alarmes simples, sem corte de ignição, com a linha exacte da Positron, ou até mesmo os alarmes com corte ou por aproximação, você encontra na LoboSom. Temos ainda a linha Positron, que você vai acoplar no sistema original do seu carro, na linha Fiat. Então, você encontra desde a linha básica de alarmes, os exactes, até as linhas dedicadas da Positron. E ainda na linha de conforto, que envolve segurança, nós temos as travas elétricas Positron, para 2, 2 e 4 portas, e os vidros elétricos que estão com preços imbatíveis. Você deve comparecer, deve ligar para a LoboSom e comparar os preços de mercado. Vidros elétricos originais é Positron e LoboSom. São 49 anos cuidando e equipando do seu veículo, no centro e em Capoeiras. Cidade de Ibiguaçu, Grande Florianópolis. Palco da terceira e quarta etapas do Campeonato Brasileiro e Catarinense de Edurofim. Mais de 120 participantes de todo o Brasil, divididos em cinco categorias. Em dois dias de evento, os pilotos percorreram mais de 280 quilômetros, divididos em três voltas de 40 quilômetros no primeiro dia, onde os competidores encontraram um trecho com um terreno bem úmido. Mas não estava escorregadio, não. Mesmo assim, exigiu muito dos pilotos, que precisavam estar atentos na navegação e estar de olho também nas adversidades do solo. Na categoria Enduro 1, para motos acima de 250 cilindradas, vitória no Brasileiro para Romulo Brotel. No Catarinense, no sábado, a vitória ficou com Eduardo Jútil. No domingo, válido pela quarta etapa, deu Jorge Schlichmann. Na Enduro 2, para motos até 250 cilindradas, rigor rico foi outro que venceu as duas etapas do Brasileiro e saiu de Biguassu no lugar mais alto do pódio. Guilherme Cascais e Luciano Vieira foram os vencedores de cada etapa no estadual na modalidade. Na categoria nacional cilindrada livre, o piloto de Garopaba, Fábio Nascimento, venceu na geral do fim de semana. No Catarinense, Rafael Souza e Eric Hansen venceram no sábado e no domingo, respectivamente. Na Over 35, Cassiano Marcos faturou mais uma no Brasileiro com o primeiro lugar na quarta etapa e o segundo na terceira, vencendo na geral. Nas duas etapas válidas pelo Catarinense, Richard Beirós e Flávio Werck foram os melhores. Na Over 45, para pilotos mais experientes, o piloto de Florianópolis, Douglas Silva, venceu na geral no Brasileiro. No certame catarinense, Maricélio Francisco faturou o fim de semana. Então, encontro marcado. Brusque vai receber a quinta etapa nos dias 8 e 9 de junho. Já a próxima etapa do Brasileiro será em Fortaleza, no Ceará. Depois do intervalo, os detalhes da quinta etapa da Stock Car e um papo de paddock com o multicampeão de rali. Até já! Brasileiro